E a lorongua-nurra-sinhito, foda-nagosto, tên-a-lorongua-nurra-sinhat, vice-presidente da Comissão Executiva BTLEP, bá assunto Boa Governação no Fortalecimento Institucional Elizabeth Amaral, acompanha o si-diretor de BTLEP, gestor de infraestrutura BTLEP, enzenheiro BTLEP, coordenador BTLEP Município Viqueque, o equipa Hamuto, o administrador posto administrativo Watucarbao, veterano PNTL Amupároco, no comunidade Sira, lança oficialmente projeto construção, sistema fornecimento BEMOS e posto administrativo Watucarbao Município Viqueque. E a cerimônia lançamento de vice-presidente da Comissão Executiva BTLEP, o sub-administrador autoridade local na comunidade Sira, contribui durante o processo de implementação BEMOS e finaliza o termo contrato na BEMOS. SA-NE-ONA. SA-NE-ONA. Então, eu gostaria de fazer a minha ajuda e apoio para o Timor-Leste e a minha companhia para resolver os problemas sociais. Eu continuo a fazer a minha vida, a minha vida, a minha vida e a minha vida. Quando eu me matarei, eu me matarei, o estado de esta luta, eu me me matarei. Quando eu me matarei, o resto de problemas, eu consegui resolver os problemas. Nós não somos preocupados com o Dr. Tonil, nós temos que ir ao centro da Bahia Núris, nós temos que ir ao Bahia Malada e Cira. Nós temos que ir ao Bahia Aigures. Eu estou aqui no centro do Bahia Mouros. O Bahia Mouros é o Bahia Mouros. Eu ainda tenho que preservar a gente, porque não tem nada. E o Bahia Mouros é o Bahia Mouros. Durante o Bahia Mouros Timor-Leste de Rari e em 2021, eu estou indo até a data, a minha conseguiu fazer uma intervenção. E a capital, posto Ramoto, Boa Nomo Ressin Ney e Tolo Ita Consegue Onan inaugurando. E Boa Nomo Ressin Tonney inclui o Auto Carvalho, Ita Halo Onan Intervenção, Ongoi Projeto Xerabe Ongoi, a hoste do Auto Carvalho e a posto administrativo CCU. E a Mons Ita Total, capital, posto Ney, Ramoto 49. Buta 49, 26 e Tola Onan, e Tolo Ita na Gura Onan, era 23. E o resto, ainda não, continuando o projeto, o tema da tomba, é o resto dos postos secenos. Com a Mons Ita Total, tem a vontade de fazer o tema da 10. Mas o norte do Bahia vai lá no Sevilla, e o resto dos posts secenos. Não é? Sem oportunidade para a gente desenvolver o desenvolvimento. Nós temos o capital posto de Nenê, mas temos o capital posto de Nenê. E a intervenção do Timor-Leste do Minha Mouros, eu fiz uma intervenção na Bahia Sucucira. E a Sucune, eu uso a modalidade todo. Mas, claro que a Sucucira usou o meu apoio, eu fiz uma Sucune, pode ser complicado tudo. Então, eu fiz uma intervenção direitamente, o que é tendo e o que é projeto. Mas, a Sucune, eu recomendo tudo. Então, a Sucune, eu tenho parceiro de desenvolvimento. Nenhum, eu tenho NGO local, eu tenho autoridade local, eu tenho apoio material. Eu tenho apoio técnico. E a nível capital do município, eu tenho capital do município Nenê Lima, mas, eu tenho apoio para o estudo de Nenê, eu tenho apoio para o projeto, mas, eu tenho apoio para o projeto de Nenê. Eu tenho decisão do governo central. Eu tenho apoio para o Avança Bahia, eu tenho apoio para o projeto de Nenê, eu tenho apoio para o financiamento do Nenê. Eu tenho apoio para o capital do município, do Rio do Celo, eu tenho um master plan para o governo do Otona. Eu tenho apoio para o paratio ou ar, para termos de referência, para o projeto de Nenê. Eu tenho apoio para o projeto de Nenê. Eu tenho apoio para o projeto de Nenê. Eu tenho apoio para o projeto de Nenê. Administrador, posto administrativo, Watu Carbau, agradeço o governo do HUSB-TLEP, também o governo do projeto B implementa que Watu Carbau Märtyrtitel Fam del J Partido da Nenê. Eu tenho apoio para o projeto de Nenê Om. Eu tenho apoio para o projeto de Nenê. Qualquer vitor de Nenê- crown-ài- vista BUPR net �. decorou para o poło de Venezia. uita seria. Segreens, as no skate nãoいましたamente, o país que pelo converso de Nenê. Os pre Irish e ParЭто ocorra o europeu, o Sé que o Brasil, foi uma cidade de Reyes. O que é o que é o que é o que é o que é? O projeto de construção do sistema de fornecimento BEMOS e aposto administrativo O projeto de construção do sistema de fornecimento BEMOS e aposto administrativo O projeto de construção do sistema de fornecimento BEMOS e aposto administrativo